Bom dia, senhor. Bom dia, Ezequiel. E minha mãe? Está tomando o café da manhã. Quer que eu prepare algo especial para o seu desejo? Não, Ezequiel. Obrigado. Eu vou só tomar um café. Sim, senhor. Obrigado. Filipe. Bom dia, filho. Bom dia. Olha, eu não vou te dar muita atenção, porque já estou na hora de eu dar a comidinha do fofo. A vontade. Mãe? Bom dia. Mãe, eu tenho a esperança de que tenha mudado de opinião para eu poder avisar os advogados. Sinto te decepcionar. Continuo na mesma. Mas, que bom que está aqui, porque tem uma coisa que quero perguntar a você. Pergunta? É muito pessoal. Mas tem que compreender que, depois de tudo o que aconteceu, é até certo ponto normal que eu sinta essa inquietude. O caso é que... Eu queria saber como pode estar tão certo de que o filho que a Maria José espera é seu. Mãe, porque ela mesma disse. Não quero duvidar mais dela. Sim. Bom, mas também não pode acreditar as cegas. Claro se... se pelo menos tivesse provas da... da virginidade dela. Mãe, não me diga que o Bruno veio meter na sua cabeça que ele pode ser o pai dessa criança. Porque se fez isso, foi só para te martirizar. Eu te garanto. Não, não. Ele não disse nada disso. Como eu já disse, é só uma inquietude. Mãe, eu entendo suas dúvidas, porque... até certo ponto eu também tenho tido. Mas, por favor, entenda que eu quero acreditar nela, porque a amo. Aliás, eu... agradeceria demais se me apoiasse nisso. Pelo menos no que diz respeito ao meu filho. Claro. Claro que sim. Mãe, eu quero que saiba que haja o que houver. Eu não vou me separar dela. Mesmo que certas pessoas queiram. E quando diz certas pessoas, se refere ao Bruno. Até logo. É o senhor Fernando no telefone. Não, 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 não. Não. Atende. Eu não gosto de dizer mentiras. Ah, sim. Com certeza nunca. Bom, algumas vêm pequenas. Só essa. Uma pequenininha. Ela mandou dizer que não está, mas está aqui do meu lado. Já ficou claro que ela não quer falar comigo. Bom, eu, na verdade, não sei. Olha, diga que temos que falar do projeto da Zona Arqueológica. Essa semana nós dois teremos que ir até lá com alguns funcionários. Se ela não quer, não se interessa. Bom, irei sozinho. Obrigado. Tchau. Eu não acho nada bom que a senhora continue com essa criancice. Não é nenhuma criancice, Filipa. O problema é que não quero voltar a ver o Fernando. Não é bom pra ele e nem tão pouco pra mim. Não é bom pra ele e nem tão bom. Um madrigal. Um madrigal. Llegamos com as alas já cansadas. Com as alas cansadas de volar. Por montanhas, por valles y cañadas, pero com muitas ganas de cantar Golondrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá Golondrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá Pero buscando sempre onde irá Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Como se pinta un cuadro vacío Como se volta una noche atrás Como se fala sin dizer palabras Que cuando te vejo no se dice más Diz como alcanzar esta lua no céu Como se pinta o azo del mar Como se guarda para siempre un momento Como se explica el amor Como sería sin día lua Si encontrasse de vez no sol Como se pinta o azo del mar 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 Como se pinta o azo del mar